Diotisha no cinema, entretenimento e autoconhecimento com o Tiago. Namastê! Namastê, pessoal! Estamos aqui direto da nossa cadeira de cinema para o terceiro Diotisha com o Namastê Diotisha no cinema. E a gente hoje vai falar sobre Chateau, o rei do Brasil. Nossa, que filme! Bem intenso! E, da mesma forma como a gente falou bastante na última sessão, a gente não sabe qual é o ascendente dele, certo? Porque só tem a data de nascimento. Então, a data de nascimento dele, não sei se você sabe quem foi Chateaubriand, se você quiser, se inscreve lá no Wikipedia, assiste Chateaubriand. Vai estar o link aí na descrição do vídeo, espero. Mas, bom, de fato, ele foi o cara que trouxe o jornal para o Brasil, trouxe o rádio para o Brasil e trouxe a TV para o Brasil só. De alguma forma, ele fez com que a parte de jornal que existia antes de 1930 no Brasil fosse bastante, digamos, revolucionada, assim como a Revolução de 30 com Getúlio Vargas, o que tem muito a ver com a história do filme também, etc. Depois, lá por volta dos 40, o rádio, 30, né? 40, e lá por volta dos 40, 50, a parte da TV. Realmente uma pessoa, fora o Roberto Marinho, talvez o maior magnata de comunicações que o Brasil já teve. Talvez um dia vá ter. Bom, então, chegando ao Diotis dele, vamos falar coisas que nós sabemos sobre. O Raho dele está a 16 graus de Ares e o Keto dele está a 17 graus de Suati, que, a meu ver, é uma nakshatra bastante intensa para mostrar todas as grandes polêmicas que ele tem ali, com a questão de relacionamentos, etc. E o Raho com a característica dele de ser um cara com uma peixeira na mão paraibana arretado, com todo o estereótipo de um macho, machote, com toda a virilidade que é digno do arquétipo, do estereótipo. Além disso, ele tem o mercúrio bastante forte, mas, cara, o Raho dele é a parada na vida dele. E a nakshatra dele, muito provavelmente, é Purva Badrapada. Uma nakshatra, nossa, mano, uma nakshatra com muita intensidade. Uma nakshatra muito transformadora, uma nakshatra de Júpiter, provavelmente no Padá 4, ali já, no signo de peixes, fazendo com que ele tenha toda essa mente, assim, muito intensa, etc. E daí vai toda a descrição das eras do relógio do karma da vida do Chateaubriand. Ele começa na era de Júpiter, que é uma era que ele começa já desde muito cedo aprendendo várias coisas, de 1995 até a Primeira Guerra, 1914. Ele está na era de Saturno. O Saturno dele também, a meu ver, está na casa 6, mas, de qualquer forma, está lá Saturno, Sol e Mercúrio, tudo em Virgem. E todo o criticismo e toda a capacidade de gerar denúncias e criar denúncias e criar casos verdadeiros e criar casos não verdadeiros. Toda essa capacidade dele de se indignar e mostrar um papel de justiça e de corrupção, etc. Tem muito a ver com essa combinação, com o Mercúrio dele bem forte. Bom, aí, depois disso, ele vai para a era do Mercúrio, de 14 a 31, o período, digamos, pré-Getúlio Vargas, o período que ele está indo para a Argentina, fazendo faculdade de Direito, etc. Tem tudo a ver com jornalismo, advogado, etc. Tem tudo a ver com esse Mercúrio em Virgem. Aí, a meu ver, na casa 6, mas vocês veem onde é que vocês querem jogar o ascendente dele, é sempre uma boa você comentar aí, se você acha que o ascendente dele é X, Y ou Z. É um exercício retórico, mas provavelmente a gente não vai conseguir saber qual é a data de nascimento, o horário de nascimento dele. Ah, eu não avisei. A data de nascimento dele, segundo a equipe, é 4 de outubro de 1892, hora a definir. É um buzeiro na divisa da Paraíba com Pernambuco. Então, depois disso, ele chega na Era do Queto, a Era do Getúlio Vargas, que em 1931, pelo menos aqui nesse cálculo, pode variar um pouco para lá e para cá, todo esse primeiro período de amor e ódio com Getúlio Vargas, perfeito de ser a Era do Queto, porque se o Rarro está no ascendente, suponha, o Queto está na Casa 7, todas as questões de poder e política, etc. Um Queto extremamente forte. Depois disso, vem para a Era do Vênus, Shukra, de 1938 a 1958, que é a época onde ele vira o maior dos magnatos. Para isso, o Vênus ainda tem que estar forte no mapa dele. O Vênus, em termos de posicionamento de signo, está na Nakshatra de Magra, que é uma Nakshatra que envolve muito esse aspecto de realeza, é o período onde ele tem mais poder econômico, financeiro e tal. Mas, a meu ver, a descrição de que ele cai ali para a Casa 5, a casa da política, a casa da discussão, é nesse período, provavelmente, que ele é eleito senador lá pela Paraíba, pelo Maranhão, etc. Depois, começa a Era do Súria, provavelmente, ali por volta de 1958, 1964, onde a questão da saúde dele começa a ficar mais grave, supondo que Súria, na Casa 6, faz sentido para isso. E ele morre na sétima dasha, o que é coerente. No geral, as pessoas têm muita propensão a morrer na terceira, na quinta ou na sétima dasha. Ele morre em 1968, eu acho. A Era do Chandra, da Lua, começa em 1964. Então, aí foi uma grande discussão. Eu fiquei ajeitando o mapa para lá, 19h05, 19h, etc. Para o Chandra ou cair na Casa 12 ou cair na Casa 11. E faz um certo sentido de que ele caia na Casa 12 para a dasha dele de morte ser com o Chandra na Casa 12. Bom, mas isso são aspectos gerais de retificação do mapa, que quando a gente não tem muito a hora do nascimento, são, quer dizer, muito mais profundos que isso, mas pelo menos nesse nível pipoca que a gente está conversando aqui tem a sua validade. Mas se vocês querem ver uma pessoa com um rarro, cara, estonteante. Assim, talvez o rarro mais potente que o Brasil já tenha produzido, pelo menos no Brasil contemporâneo, né? Esse filme do Chateau Rei do Brasil é um filme que realmente vale a pessoa assistir para entender um pouco da dinâmica do rarro. Da perspicácia, da loucura, da capacidade de inovação, da capacidade de revolução, da capacidade de rebeldia, da capacidade de, cara, de tudo, cara, é muito intenso. Esse filme tem uma hora e 45, parece ser essas três horas de filme de tanta coisa que acontece. Tem o aspecto da imagem, né? Da figura da Vivi e do Sampaio, sendo potencialmente a relação dele com o Keto na Casa 7. Potencialmente, né? Porque aí você tem que definir qual é o ascendente que você quer escolher. Bom, mas de fato, pelo menos pelo fato de ele ter essa mente tão potente, tão transformadora e tão polêmica, é muito provável que ele tenha nascido depois do pôr do sol. Não é que isso é bom nem ruim, mas isso é um fator que colabora com a ideia de quem nasceu entre o pôr do sol e o nascer do sol. Se você tem interesse em estudar um Diotis, é... Diferentão. A gente tem o nosso curso, o Relógio do Karma, que fala bastante sobre essa questão dos dashas e etc. É um aspecto que eu vejo muito interessante do Diotis, que eu uso bastante nos meus atendimentos. Se você já fez atendimento comigo, você sabe o que é a espaçonave das eras e etc. Se você quiser fazer atendimento, também avisa, mas o ponto todo é... É muito legal olhar o Diotis no cinema e começar a pirar o cabeçote e ver qual será que essa pessoa está, qual o Horashi que está, qual a Nakshatra que está, qual o ascendente que está. E aí, quando você tem a data de nascimento, pelo menos você consegue dar uma arranhada em ver o quanto das coisas que você conseguia enxergar naquela biografia. Claro que isso é uma representação cinematográfica, né? Não é necessariamente a vida que o cara viveu. De qualquer forma, tem aí o formulário do link de interessados para a nossa primeira turma do Relógio do Karma. Não sei se eu vou fazer muitas, mas se você quiser participar dessa primeira, ela vai existir. Aguardo você lá. Mais uma vez, o pessoal que comentou aí o último vídeo que a gente fez do A Caminho da Fé, que foi um filme também bem legal, grato pelos comentários, a gente vai dar conta de todos esses comentários na próxima conexão. Namastê. Aguardo vocês lá. Vejo vocês em breve. Namastê. Calma com karma. Aprenda de Otcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê.